Eu não disse que era fácil. Uau! Esse foi o melhor dia do melhor amigo de todos! Olha! Mais uma rolha de borracha pra minha coleção de rolhas de borracha! Perigo! Esse lugarejo é todo meu! Está nevando no meu lugarejo! Está nevando de novo! Ei! Deve estar acontecendo um terremoto no meu lugarejo! Deve ser o segundo tremor! Que droga! Muito bem, rapazes! Por favor, vamos diminuir o volume aí atrás! Eu tive uma ideia! Que tal um jogo durante a viagem pra passar o tempo? Alguém conhece algum? Eu! Eu! Esconde! Esconde! Ei! Por que ele tinha que ser o primeiro? Caranguejo não é peixe! Caranguejo... Pronto! Meu Deus! A Grande Barreira de Recifres Grande Shopping Lojas da Periferia A Bandeira de Recifres A Bandeira de Recifres A Bandeira de Recifres Linha de chegada Nossa, o que aconteceu com o Sini Cascudo? Bom dia! A Torre Cascuda já está funcionando! Uau, uma piscina aqui dentro! Mas que lugar mais chique! Ai, que moleque sem noção! Legal! Belas instalações! Ótima pressão da água! Estação de bombeamento, altíssima pressão da água! Pela mãe do Netuno! Que barulho é esse? O túnel vai explodir! Nós conseguimos, Patrick! A Sandy vai ficar orgulhosa de nós! Espantamos aquele monstro horrível na casa dela! Melhor ainda, os bichinhos dela estão seguros porque aquela criatura horrível está indo... Diretamente para o Sini Cascudo! Um monstro gigante está atacando a fenda do biquíni! Nossa, turma! Sabe, embora eu esperasse mais que isso... Obrigado pelas rosas, Bob Esponja! Feliz dia de São Valentim! Para você também, David! E sem falar que já somos amigos faz tempo! Ai, Bob Esponja, valeu pela bicicleta! Viu só que cara legal? E eu conheci ele hoje! Ai, bom, como eu estava dizendo... Sua licença, vocês podem me dizer na hora? Ai, ai, o Patrick também precisa de amor! Ai, 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 ai... Ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Você errou o meu coração! Atenção, todos! Uma estrela do mar gorda e rosa está à solta! Ai, 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 ai... Coração do Espeto tem que morrer! Coração do Espeto... Patrick! Eu só quero ver a cara deles quando ouvirem isso! Você viu só a cara que ele fez? É, viu as orelhas dele? Eu não sabia que podiam virar do avesso daquele jeito. Agora, como vamos mandar seu disco pra rádio? Que disco? Eu tive uma ideia! A gente só precisa tocar seu disco no topo dessa antena. Me carrega! Vamos lá! Pro alto e avante! Mais rápido, Bob Esponja! Mais rápido! O disco não está querendo parar em pé! Boa ideia! É mesmo, esqueci! Rádio e caixas, liquidação! Boa ideia, brilha, Patrick Estrela! Eu fiz um sanduji Que mancha mortis é Está na minha cabeça! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Sabia que essa música sempre me faz lembrar de você? Boa ideia, traverse bem... Cabela mais... Que cheiro horrível! Bom cabelo! Meus ouvidos! Boa ideia! Porém, graça. Vamos educar過來. T saturar. Só pegar essa linha... Você ganhou um alto e... Droga e drogaes. uh... Essa foi por pouco, hein? Quase que nós acabamos com o show. Tchau, tchau.